Você acredita que nós podemos trabalhar a parte de cima ou só a parte de baixo do abdominal? Será que isso é possível? Hoje a gente vai estar aqui para ajudar para esclarecer isso, né João? É, isso é um pouco contraditório, na verdade bem contraditório, porque nós estudamos uma área chamada de eletromiografia, que é um trabalho, um estudo meio complexo, mas visa identificar justamente isso, que região do músculo está trabalhando mais forte. E esses estudos mostraram que a parede abdominal, independentemente de qual exercício esteja sendo feito e realizado, trabalha todo o abdômen. O que é possível fazer é com algumas variações de abdominal, trabalhar mais a parte superior, parte de cima do abdômen, e em outras variações o contrário, trabalhar mais a parte de baixo do abdômen. É a única coisa, é a mudança na ênfase do exercício, e não isolar. E sempre assim, João, quando as pessoas entram na academia, o que elas pedem? Eu quero trabalhar aquela parte que mais me incomoda, e normalmente é a parte embaixo do umbigo, essa que incomoda. Então, na verdade, nós temos que trabalhar todo. Vamos mostrar para o pessoal então como é que é? Vamos mostrar as variações, vamos lá. Então, como a gente havia falado nos programas anteriores, nós vamos mostrar o que seria a parte que iria trabalhar, no conceito das pessoas, trabalhar mais sim, mas é todo o abdômen. Todo o abdômen com ênfase na parte superior. Uma pequena ênfase, né, Ana? Isso. É esse movimento que nós já mostramos em programas anteriores. E nós vamos pedir agora para o João fazer uma pequena variação. Isso. Que é manter aqui um quadril mais flexionado, que aqui ele consegue demonstrar para nós, nesses estudos que têm acompanhado a eletromiografia, verificado que a região infra, ela consegue ser também um pouco mais acionada, mas também estamos trabalhando todo o abdominal. Com ênfase na parte de baixo. Isso. Ok, João, parou. Vamos mostrar agora, flexionando agora o teu quadril. Isso. Como é que está? Esse é pesado, João? Esse é um pouco mais pesado que o outro e dá também uma ênfase na parte de baixo do abdômen, né? Isso. Embora ele seja denominado o infra, trabalha todo, ênfase na parte de baixo. Isso. E outra variação, bem mais pesado agora. Bem mais intenso o exercício. A gente pode, então, verificar que o João está fazendo ele com bastante esforço. Deu, João, parou. E esse abdominal, realmente, ele não é aconselhado para quem está começando na academia. Na verdade, nenhum dos dois que a gente trabalhou agora, os dois últimos. E as pessoas sempre querem variações. E não são normalmente as variações que vão ajudar as pessoas a definir mais um abdômen. Depende de outros fatores, que é quantos exercícios, número de séries que o professor ajuda a prescrever, né? Exato. Mas o importante é saber que existem exercícios que podem dar uma ênfase um pouco mais na parte de cima do abdômen e outros um pouco mais de ênfase na parte de baixo. Mas isso tem que ser muito bem dosado, porque alguns exercícios são mais pesados e contraindicados para pessoas que estão iniciando. Então, mais uma vez, o profissional da educação física é a pessoa indicada para orientar, organizar um programa de treinamento e orientar essa pessoa. Se ela quiser estética abdominal, fortalecimento abdominal, não importando o objetivo. E acompanhe nossos vídeos anteriores também sobre abdominal no YouTube, acessando Saúde em Ação. que você pode acompanhar como foram os programas até então. Então, até a próxima. Abraço.